Música Começou tudo na infância, né? Já vinha... a minha mãe sempre gostou muito de ler, meu pai, então o livro nunca foi um objeto estranho dentro de casa. E eu recebia livros de presente também, assim como outros presentes. Então era uma coisa natural, eu gostava muito. Começou com Monteiro Lobato, naturalmente, lia todos os livros do Monteiro Lobato. Depois peguei o hábito e nunca mais larguei. Eu acho importante para tudo, a gente se expressa melhor, a gente enxerga o mundo de uma maneira muito mais ampla, a gente escreve melhor, pensa melhor. E é divertido também, porque às vezes a gente pensa assim só qual é a utilidade do livro, como se, né, dessa sacralização toda do livro, sem explicar que ele também é um grande entretenimento, que ele é muito divertido, que é um belo passatempo. Eu acho maravilhoso. E ele não substitui naturalmente as outras coisas, não substitui a música, o cinema, nada disso. Mas é fundamental até que a gente curta melhor a música, o cinema, tendo uma boa base literária. Aí não tem livro de cabeceira, se vocês vissem a minha cabeceira, minha cabeceira tem uns 50 livros, porque eu recebo muito livro, tem muita coisa que eu quero ler, mas assim, aquele meu livro que eu sempre volto, como a gente chama o livro de cabeceira, não tem, não tem, na verdade. Eu estou sempre correndo atrás do prejuízo, sempre com muita coisa para ler. Tem que tentar lembrar, assim, como é que começou. Eu comecei fazendo diários, quando eu era bem menina, assim, isso faz muito tempo antes da internet, né, a mão mesmo, escrevia muito coisas que eu sentia, coisas que aconteciam comigo. Mais adiante, eu comecei a transformar esses diários em pequenos poemas, comecei a condensá-los em poesia e tive a sorte de publicar esses poemas, daí já com 20 e poucos anos. Foi aí que começou o meu contato, mas eu ainda passei muito tempo como redatora publicitária, trabalhando em agências de propaganda, e, realmente, a profissionalização, vamos chamar assim, se é possível chamar a profissionalização de uma escritora, foi mais adiante, depois dos 30 anos. Na verdade, eu já venho lançando coletâneas de crônicas, assim, de dois em dois anos, ou de três em três anos, porque eu sou colunista de jornal, né, eu escrevo para o jornal Zero Hora, de Porto Alegre, e o jornal O Globo, do Rio. São muitos textos, muitos textos, né, que eu produzo semanalmente. Então, há alguns anos que eu publico essas coletâneas, que é uma forma que eu tenho de documentar esse material, né, que no dia seguinte some com o jornal. Então, eu colocando em livros, eu consigo fazer com que ele tenha uma vida útil maior, e ajuda também os professores. Muitos professores trabalham com essas colunas em sala de aula, então fica muito mais fácil quando eles estão publicados fisicamente, né, também. Então, foi isso, assim, eu comecei publicando as coletâneas, e começou a ter uma repercussão super boa, as pessoas começaram a gostar, a levar essas crônicas para casa, e eu sigo fazendo isso. O Quem Diria Que Viveria a Danisso é o meu 26º livro, e entre as coletâneas eu não fiz a conta, mas ele deve ser, assim, tipo a décima coletânea. Já, já, ele vem aí numa sequência de lançamentos desses tipos. Gente, esse processo não tem muito, essa que é a verdade. Primeiro porque eu atuo em vários gêneros, né, eu também escrevo poesia, eu também escrevo ficção, agora estou me aventurando em outras coisas, né, em roteiro de cinema e tal. Cada um tem um jeito diferente. É um processo caótico, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito disciplinada, muito responsável com meus prazos. Então, dentro de um caos que é uma casa, porque eu trabalho dentro de casa, no nicho da minha sala, ainda assim eu consigo dar conta de tudo. Mas eu trabalho de segunda a segunda, não existe feriado, não existe fim de semana. Se eu estou em Porto Alegre, que é onde eu moro, eu estou escrevendo. E é isso, assim, tem dias que eu estou super inspirada, consigo escrever duas crônicas no mesmo dia. Tem dias que não sai nada, não sai uma linha, daí eu desligo o computador, vou pegar um cinema. Então, assim, não existe uma rotina, assim, que seja parecida, né, todo dia a mesma coisa. Vai depender da atmosfera, do meu estado de espírito naquele determinado dia. O que a gente diria que me veria nisso, como eu disse, é uma seleção de crônicas. Então, na verdade, são cento e poucas crônicas que foram escritas no período de 2005 até janeiro de 2018. As crônicas que estão no livro. Mas o processo em si da formação do livro é só um processo de seleção, né, é pegar todo esse material de 2005 até 2018 e fazer uma seleção do que que entra e o que que sai, uma pequena revisão de alguns textos. Aí isso durou uns dois meses, mais ou menos. Humilidade, né, a primeira coisa, sabe escrever realmente, tem o dom, o dom para ser desenvolvido, porque a gente tem que pensar o seguinte, todo mundo sabe escrever, né, nem todo mundo sabe dançar, nem todo mundo sabe cantar, nem todo mundo sabe atuar, mas escrever todo mundo sabe, todo alfabetizado sabe escrever. E às vezes é fácil a gente se auto-enganar e dizer, não, eu também posso escrever um livro. E não é bem assim, né, a gente tem que ter algo para dizer, tem que ter uma forma de dizer que seja atraente e tem que cruzar os dedos, porque é muito difícil, o mercado não consegue absorver todo mundo. E eu faria o seguinte, hoje em dia, né, tem sites, blogs, quer dizer, existem canais de auto-expressão, começam fazendo isso, né, que sempre é interessante. Agora, se isso vai gerar uma carreira de escritor, é algo a ser pensado mais adiante. Eu acho que, e outra coisa que é muito importante, viver, ler muito, obviamente, e viver, porque a matéria-prima do nosso ofício é a vida, né. Ai, não é uma mensagem, é um agradecimento, né, obrigada, porque eu já estou nessa estrada há muito tempo, mais de 20 anos, e é incrível, né, só aumenta essa fidelização dos leitores. E é muito legal saber que a gente continua em sintonia, né, que aquela Marta lá que começou com 30 e poucos anos, 20 anos depois está aqui e ainda tem esse privilégio de ter os leitores curtindo a sua obra, né, me lendo. Então, isso aí é muito bacana, eu só tenho a agradecer e tamo junto, vamos continuar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto